Vamos aqui, já vamos embarcar, vamos para o teleférico, bilhete na mão, e é isso aí, vamos lá, e vamos pegar esse teleférico aí e vamos lá para o outro lado. Eu vou mostrando para vocês aí a trajetória, para vocês curtirem junto com a gente. Aqui é o corredor de embarque, por esse bilhete aqui nós pagamos R$ 60,00 cada pessoa, aqui em Balneário, e cada um paga R$ 60,00, tem direito a ir, nós vamos sair agora praticamente 2 horas da tarde, nós temos direito de ir, nós vamos, descemos lá, podemos descer em qualquer uma das duas estações, e logo após isso nós temos o direito de retornar até às 7 horas da noite, nós vamos ficar lá tarde todo dia se quiser, mas a gente vai lá, vamos ficar um pouco e vamos voltar, a gente está voltando para vocês, e o bilhete é esse valor, R$ 60,00 por pessoa. É o passar pela desinfecção. Passar pela desinfecção. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Passar pela desinfecção. É isso aí, gente. É isso aí, gente. É isso aí. 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 Passar as boletas agora nessa praga? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pode passar, guarda ingresso para a roupa. Obrigado. Boa tarde. E já vamos embarcar. É só aguardar um pouquinho e vou me embarcar. Vem um ali, acabou de chegar e esse aqui é o terminalzinho de embarque dos teleférico que a gente vem para a gente estar embarcando e pegando o teleférico. Pô galera, já estamos já no teleférico, já estamos subindo. Estamos subindo aqui. Vamos lá, vamos lá. E essa é a vista que nós temos aqui de cima de Balneário Camboriú. A gente não tem medo, né? Olha só, o nosso está curtindo. Segue nós aí no canal, deixe seu like. Nossa, é linda! E realmente é um passeio muito legal, muito divertido, muito bom. Recomendamos aí a você que um dia vier para Santa Catarina e vir conhecer Balneário Camboriú. Aproveite o passeio do teleférico, que realmente é chão de bola. Vale a pena. 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 Estação da Mata Atlântica. Vale a pena. 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 O que é isso? Ai, meu Deus! Tudo bem? Tudo bem, por favor? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Essa é a nossa primeira parada Um mini parque aqui Aqui é a fantástica floresta Balneário Camboriú É isso aí, gente É bem legal aqui a nossa primeira parada Nessa Nesse parquezinho aqui É bem intuitivo Tem algumas coisas Aqui é um parque ambiental Tem uma trilha que vai pra lá Eu vou descendo aqui Que eu quero conhecer um pouco mais A parte de baixo Aqui tem alguns quiosques Tem uma lojinha aqui de lembranças Se quiser comprar alguma coisa pra levar de lembrança Tem aqui Nessa lojinha aqui Aqui alguns quiosques Água de coco E algumas coisas mais E algumas coisas mais Tem uma trilha que vai levar de lembrança Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó E essa é a vista que nós temos aqui em cima no parque Ó Registrando aí pra vocês Aqui, ó E esse aqui é o Mirante Essa é a vista que a gente tem aqui de cima do Mirante Em Balneário Camboriú Esse é o Mirante O passeio do teleférico O passeio do teleférico que a gente Subiu e te dá direito a essa vista aqui, ó Não só isso aqui Mas muitas outras coisas Isso aqui é só uma parte Do que tem aqui em cima O outro lado é a Praia da Laranjeira Mas aqui é o Mirante E essa é a vista que temos de Balneário Camboriú E é isso aí Continue acompanhando a gente aí Na nossa aventura de hoje Em Balneário Camboriú Não se esqueça De estar compartilhando De estar ativando o sininho Para receber a notificação dos nossos próximos vídeos Aqui está a Lorena Estamos aí hoje Eu e a Lorena Hoje é aniversário da Lorena 5 do 2 de 2022 Nós estamos nessa aventura hoje Por Balneário Camboriú Comemorando o aniversário dela Subindo aqui As escadarias do Mirante Uma escadaria bem longa, gente Aqui não tem como não cansar E não ficar ofegante As escadarias do Mirante As escadarias do Mirante são bem longas Pelo fato de Essa primeira estação aqui do Do teleférico ficar Em um morro Então alguns acessos Se dão por escadas E naturalmente essas escadas São bem longas Olha, estamos indo aqui Estamos indo Aproveitando O passeio O passeio Descansar um pouquinho aqui agora Um breve descanso Porque não está fácil aqui a subir Olha, a Lorena A Lorena está ali, olha E já vamos descendo novamente Agora para a Praia da Laranjeira Vamos descer Ficamos um pouquinho aqui no Parque da Mata Atlântica E agora vamos descer Para a Praia da Laranjeira Vamos lá embaixo Essa aqui é a descida para a Praia da Laranjeira Para a Laranjeira Lá embaixo A descida aqui é bem tranquila Bem legal de descer A gente vai descendo bem devagar, curtindo a vista Observando Observando Tchau, tchau. E é isso aí, pessoal. Aproveitando o passeio hoje. É cansativo, mas tem que aproveitar. Tem que aproveitar. É tanta coisa, a gente já foi no oceanário. Agora já viemos aqui no teleférico. E no teleférico a gente está pensando em ir ainda lá na Roda Gigante. Daqui a gente vai pelo calçadão da praia. E aí, estamos ainda na Roda Gigante. Ainda não almoçamos. Três horas da tarde ainda vamos almoçar. Vamos procurar um lugar ainda para a gente almoçar. Comer alguma coisa. Mas a princípio nós estamos aproveitando aqui a paisagem e o lugar. Máscara. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Obrigado. Obrigado. Bom, desembarcamos. Ali é o bondinho. Bom, desembarcamos. E aí, o parque oferece transporte para vocês retornar, ok? Obrigado, campeão. Obrigado. Compre aqui, ó. Pequeno. E o house está quanto? O house é R$2,50. É? É mais de R$2,10. Pera aí. Você é carro. Vamos lá. Vamos lá. Tá gelada, né? Bom, galera. Chegamos aqui na Praia da Laranjeira. Vamos descer o calçadão. Vamos lá. Aqui está mostrado. Aqui para quem gosta de comprar lembrancinhas. Para levar para casa, lembrar da viagem, levar para os amigos. E é isso aí pessoal, chegamos aqui na Praia da Laranjeira. Para você que é novo no nosso canal, eu sou Ivan. Seja muito bem-vindo. Se ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreve, deixe seu like, compartilhe. Ative o sininho para receber as notificações. E vamos lá. 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 E vamos lá.